Bom, a Ilha da Trindade, onde é desenvolvido o programa de pesquisas científicas, existem interesses inerentes à permanência, à ocupação da marinha na ilha. Bom, existem interesses de cunho econômico que são vinculados, são necessárias, é necessária a ocupação da ilha para que nós tenhamos o direito de ter ao redor da ilha 200 milhas náuticas, o equivalente, a grosso modo, a 400 quilômetros de zona econômica exclusiva. Esse é um dos fatores que nos levam a ocupar a ilha permanentemente. Existe, evidentemente, um interesse estratégico, haja vista que 95% do comércio externo brasileiro é realizado por meio marítimo, por via marítima. Então, a ocupação da ilha nos dá um ponto, nos garante um ponto de observação no meio do oceano e esse ponto de observação é considerado um ponto estratégico para a marinha. E, evidentemente, há uma questão ambiental envolvida também, já que a ilha possui uma biota muito característica, muito particular, que é a diferencia da biota encontrada no continente. Então, é um ponto de interesse de pesquisadores, de cientistas, que desenvolvem inúmeros projetos na ilha. Obrigado.